A eleição de 22 vai confrontar um ex-presidente e um atual presidente. Dois mandatários máximos da nação, dois presidentes da república. É interessante que quando a gente vê isso, parece que se apagou da memória do brasileiro o governo Temer e o governo Dilma. É como se eles não tivessem existido. As pessoas só lembram do governo Lula e do governo Bolsonaro. E são esses dois projetos que vão estar em confronto em 22. São os dois maiores líderes da história política recente e ambos têm parcelas expressivas do eleitorado, um eleitorado fiel. E aí não há espaço para uma terceira via dentro desse cenário. O Moro desistiu da candidatura à presidência da república, que era uma candidatura que também não tinha decolado. Então o presidente acaba tendo uma visão do jogo que ninguém tem, absolutamente ninguém tem. E o que ele acaba falando, acaba se confirmando. Eu me lembro no dia que o Moro ia pedir demissão, quando houve a exoneração do Valeixo. E eu tinha tido uma conversa com o Moro pela manhã bem cedo. E a conversa foi muito ruim. E eu cheguei, presidente, presidente, olha, eu tive uma conversa com o Moro. E, na verdade, o que eu tinha pedido ao Moro é que ele pensasse no Brasil, que a gente estava vivendo um momento de crise sanitária, era necessário deixar a vaidade de lado e não era possível que a gente não arrumasse dentro da Polícia Federal um excelente quadro que trouxesse ali também, que tivesse uma confiança do presidente da república. E a resposta foi extremamente negativa. E quando a gente falou presidente, presidente, olha, por que você não conversa com o Moro? Ele vai sair, vai sair falando coisas que eu acho que ele não deve falar. E isso vai ser ruim para o senhor, vai trazer um desgaste. Acho que ele está aí pensando alguma coisa politicamente para frente. O presidente disse, não esquenta a cabeça, não vai a lugar nenhum. Ele queimou a largada. Então, o presidente tem uma visão do jogo que é extraordinária. Ele tem uma sensibilidade política, tem uma intuição, tem um faro. Nós estávamos inaugurando a ponte do Abunã. Fica na ponta do Abunã, na divisa de Rondônia com Acre. A ponte é toda em Rondônia, mas é necessária para quem acessa o estado do Acre. O estado do Acre, durante anos, décadas, viveu isolamento. Ou seja, para você chegar no Acre, você tinha necessariamente que pegar uma balsa para atravessar o Rio Madeira. E essa travessia custava caro. Um caminhão ia pagar R$ 200 e levava, às vezes, cinco, seis horas de fila para ingressar na balsa e fazer a travessia. Um empresário, um dono de concessionária do Acre, ficou muito feliz e levou algumas motos para a ponte no dia da inauguração. E o presidente viu aquelas motos, subiu na moto, me botou na garupa dele e nós fizemos umas três travessias da ponte, obviamente, sem capacete, sem nada. E aí, quando a gente terminou a última travessia, eu confesso que eu estava morrendo de medo, a ponto de partir para a bacharia e agarrar o presidente pela cintura, quando a gente terminou a última travessia, ele saiu da moto, virou para mim e disse assim, capita, que ele me chama de capita, porque eu também era capitão do Exército. Qual vai ser a notícia? Eu digo, presidente, a notícia vai ser que a gente atravessou a ponte sem moto, sem capacete. Ele falou, exatamente, a notícia vai ser essa. Nós atravessamos a ponte sem capacete. Só que eles vão falar da ponte, eles vão falar da inauguração dessa obra, que levou décadas e, do contrário, ninguém ia falar. Se atravessou uma recessão brutal na Argentina, que subtraiu exportações industriais brasileiras, se atravessou o desastre de Brumadinho, se atravessou a crise do Covid, se atravessou a crise hídrica, se está atravessando a guerra da Ucrânia. E, com todas essas crises, o governo aprovou reformas para o mercado, manteve uma trajetória de consolidação fiscal, está gerando emprego, o Brasil vai crescer e a popularidade dele está em alta. Qualquer outra pessoa que tivesse atravessado as mesmas crises, com a mesma oposição sistemática da mídia, teria derretido. O Bolsonaro não derreteu, era um fenômeno. Uma eleição é um confronto de pessimismo e otimismo, de medo e esperança. As pessoas estão com medo, porque elas perderam o poder aquisitivo, porque a inflação está corroendo os salários, porque o preço do combustível está alto. E aí, quem é o culpado? É o mandatário da vez. Ninguém vai lembrar que teve uma guerra da Ucrânia, que teve uma crise do Covid, que nós temos uma inflação que boa parte é internacional. Ninguém consegue perceber isso. Você transfere a responsabilidade ou o seu temor e coloca na conta do mandatário da vez. E aí ninguém vai fazer racionalmente o confronto de projetos. Olha só, nós caminhamos na direção de uma economia de mercado. Nós aprovamos reformas importantes. Ninguém vai pensar que nós aprovamos o marco do saneamento, que nós tínhamos 30 milhões de brasileiros sem acesso à água potável e 100 milhões de brasileiros sem colete de tratamento de esgoto. E agora nós aprovamos e, ano passado, você contratou os primeiros 50 bilhões de reais em projetos de saneamento. Ninguém vai levar em consideração que você fez 143 leilões de infraestrutura e contratou 836 bilhões de reais em investimentos que vão se materializar nos próximos anos. Ninguém vai levar em consideração que você aprovou a autonomia do Banco Central, que você aprovou a lei das falências, o marco das startups, a lei das agências. Isso passa em branco. E, de repente, você absorve um discurso que é vou interferir na mídia, vou governar com o MST e MTST, vou interferir nos preços da Petrobras, vou implodir a reforma trabalhista, vou voltar ao imposto sindical, vou implodir o teto dos gastos. Esse é o confronto que está na mesa hoje. E aí, que escolha que nós vamos fazer? Porque o que a gente tem que perceber é que o caminho que nós trilhamos vai nos dar futuro. E se a gente não tivesse passado por essas crises, os dados apontavam, até março do ano de 2020, que nós cresceríamos em 2020 alguma coisa perto dos 4, 4,5%. A arrecadação estava mostrando isso. Quem é que vai levar em consideração que nós estamos vivendo um momento, por exemplo, de transição de economia marrom para a economia verde, que está faltando semicondutores, que o mercado internacional se desorganizou? Não, vamos botar na conta do mandatário. Se a gente não tiver capacidade de explicar isso, a escolha de projeto pode ser muito ruim. E é isso que a gente precisa evitar, porque, no final, se plantou muito futuro nesses anos. Podem ter certeza que o que está plantado vai gerar muito emprego e vai transformar o Brasil. O Brasil vai ter, por exemplo, uma infraestrutura muito mais eficiente, muito mais sustentável, uma matriz mais equilibrada e mais barata. Então, acho que é esse confronto que a gente vai ter que fazer, é mostrar o que foi feito. Por exemplo, todo mundo se vende que a gestão de pandemia foi um desastre, foi ruim. E aí a minha pergunta é, será que foi? Nós tivemos a maior injeção de liquidez na nossa história. Por meio do benefício emergencial, nós conseguimos preservar empregos. O governo postergou o pagamento de dívida, aportou dinheiro aos estados e municípios, congelou dois anos de salário, e por causa disso, estados e municípios tiveram o melhor resultado fiscal desde 1991. Ou seja, a gente conseguiu superar a crise, e se não fossem tomadas essas medidas, estados e municípios não teriam pagado salário. Os funcionários públicos não iam receber. Vários entes não pagariam salários. E, de repente, estados que estavam quebrados, hoje estão no azul. Está todo mundo no azul. Por quê? Nós tivemos uma safra excepcional de grandes gestores? Não. Porque as medidas que foram tomadas foram corretas. Nós preservamos os empregos quando o governo assumiu parte do salário e permitiu a interrupção ou a negociação dos contratos de trabalho. Veio o auxílio emergencial, que manteve ali uma capacidade de compra e aquilo que virou poupança num determinado momento se transformou em consumo e isso manteve a roda da economia girando. A gente conseguiu, por exemplo, nós operamos com uma taxa de juros baixa durante o período do Covid para manter a economia viva e agora a gente está com um degrau a mais acima do juro neutro, o que vai nos permitir uma redução da inflação. E, interessante, a gente está vendo um aporte, um fluxo de recursos para o Brasil enorme. Basta ver o que está acontecendo no câmbio. O mundo talvez já tenha percebido que a inflação vai ser um efeito persistente, não é algo passageiro, é algo que veio para ficar durante algum tempo e que as empresas brasileiras operam melhor nesse ambiente do que empresas de outros lugares do mundo. E, no final das contas, o fluxo financeiro está vindo para cá. Tem certas coisas que a gente vai precisar mostrar, sob pena de levar o Brasil para um caminho muito ruim. Aplausos E, no final das contas, o fluxo financeiro está vindo para o Brasil. Aplausos 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 Aplausos